Música Um gato Esse gato tinha sido dado como herança para um menino Pra falar a verdade, esse menino não ficou muito feliz quando ganhou o gato não O que ele pensou? Um gato com herança O meu irmão mais velho ganhou uma fazenda Um do meio, um dos dois E o papai deixou pra mim um gato Mas o gato falou Não se preocupe menino Eu vou te mostrar que eu sou a sua melhor herança O que? É um gato de foda? Sim, era um gato mágico E ele ainda disse mais Vou me engajar a sua barra Prepara para mim um chapéu, uma capa e um par de botas É o gato de botas! O gato de botas! O gato então pegou a sua barra de pescar e foi pescar Pegou um peixe enorme, maior do que ele Voltou pra casa O menino falou Nossa, que peixão! Mas o gato falou Não se preocupe, não é pra você Cadê meu chapéu? Cadê minhas botas? Cadê a minha capa? Está aqui! O menino deu pro gato O gato se impenificou todo Ficou todo charmoso E resolveu ir para o castelo Chegou no castelo Falou Nobre rei Eu trouxe para o senhor Esse peixe Ele é o presidente do nobre Marquês de Carabás O rei nunca tinha ouvido falar desse marquês E falou Ora, ora Muito obrigado Mandou preparar uma muqueca com aquele peixe Ai, só de pensar Eu estou até salivando Que muqueca gostosa Olha, o peixe era tão grande Mas tão grande Que o rei comeu Repetiu Comeu Repetiu Comeu Repetiu O que ficou pesando? Ainda bem que o Marquês de Carabás Me mandou esse peixe Pouco tempo depois O gato foi para a floresta E capturou Um lindo coelhinho Botou dentro do saco E levou para o rei O que? Eu queria fazer uma brincadeira De casa com o coelho Um ia ser um gato E o outro E o outro E se pegasse Ia ser um gato Com para pegar o outro E o rei ia comer Ah, mas o rei não teve coragem De comer aquele coelhinho Mais fofinho O coelho era tão lindo Mais 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 tão lindo E ele resolveu Deixar o coelho solto pelo palácio É sério? Sério E esse coelho E esse coelho passou a ser O animal preferido do rei E ele amava tanto o coelho Vestido de estimação Sim, ele amava tanto o coelho Que ele pensou Ainda bem Que o Marquês de Carabaz Me deu esse coelho E assim Foi lindo O gato sempre levando presentes E dizendo que era o Marquês de Carabaz Um belo dia O gato falou para o menino Venha menino, venha Hoje é o seu dia de sorte Levou o menino Para tomar banho no rio O menino tirou a roupa Voltou na margem do rio E foi nadar, nadar Daí a pouco o gato percebeu Que a cometida do rei Estava se aproximando O gato pegou toda a roupa do menino E escondeu a roupa do menino Que isso, Marquês? E quando veio Se aproximando a carruagem do rei O gato disse Socorro! Socorro! Que isso? Socorro! Pegaram Pegaram O meu dobro Marquês de Carabaz Arrancaram todas as roupas dele Cuidado, safado Que isso? O rei falou O meu amigo Marquês de Carabaz Não se preocupe, gato Eu vou mandar Os meus empregados Correrem no castelo E trazerem as melhores roupas Para o seu amigo O Marquês Ficou realmente lindo Ficou realmente lindo Parecendo um jovem Até eu estou falando que ele é Marquês De tão bonito que ele ficou E quando a princesa Filha mais nova do que ele Saiu da carruagem E viu aquele moço Ela ficou apaixonada O que ele ficou ali? É a paixão É a paixão O que aconteceu? Tchau